I've been going through changes I've been feeling some things I've been talking to strangers I've been dealing with pain I've been going through changes Can't get you off from my brain I've been talking to strangers All in the marketing Tudo aquilo que eu faço é tudo aquilo que eu dou Cada escolha que tu fazes nunca me incomodou Choro e eu não estou perdido e o meu sonho não voou Não sei se este é o meu caminho mas é por aqui que eu vou Nunca perco o foco Abraçar o que é meu, abraçar o que é nosso Em toda a minha vida deito mais do que posso Sei que fica difícil mas o cordeo é o nosso Eu não quero uma vida dura Quero brindar sempre com amizade pura Foi nesse vaso que eu vi no senso retura Nenhuma história linda boy dizem que perdura Eu não quero uma vida dura Quero brindar sempre com amizade pura Foi nesse vaso que eu vi no senso retura Nenhuma história linda boy dizem que perdura Wait night estou no quarto eu troco a noite pelo dia Cabeça pesa agarro a pena e ponho no sonho O meu brilho que é para um dia Brindar sempre sem ter que pedir a voz Poder olhar para cima e sorrir pela minha avó Passam anos voam folhas de mentes que já não voltam Infância abençoada de putos que já nem notam Histórias são contadas por bocas que já não contam Esquervo nas minhas folhas até a mente ficar ou canana O sentimento é puro, tu acredita Estou a fazer por mim e não é só pela guita Rebobino a história mano lhe corta a fita Nesse céu no bolado mande ele diz que levita Eu não quero uma vida dura Quero brindar sempre com amizade pura Foi nesse vaso que eu vi na ausência de ruptura Nenhuma história eu ainda boy dizem que perdura Quero brindar sempre com amizade pura Foi nesse vaso que eu vi na ausência de ruptura Nenhuma história eu ainda boy dizem que perdura Coincidence Coincidence unbelievable Coincidence